O povo de Deus, a paz e a tranquilidade de Deus está com vós para sempre. Como está? Espero que todos estejam bem, graças a Deus, por a honra e a glória de Deus. Estamos aqui, meu nome é pastor Tassi-François e estou muito orgulhoso de haver estado com você para poder compartilhar essa palavra tão hermosa, linda e bela. Hoje quero te dizer ou quero comunicar sobre a metanoía. Metanoía, que pretende que é o que significa metanoía. Meta, meta, a palavra meta é uma transição, uma transição pode ser espiritual ou canal. E quando a pessoa está à esquerda, vai à direita, à direita. Então, é uma transição, gente. Aleluia! A palavra meta é transformada. Glória, Senhor! Disculpe. Aleluia! É uma transição espiritual, pode ser canal, pode ser espiritual, gente. E transmita, 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 algo é metanoía. Há arrependimento, pessoa. A palavra meta ou metanoía. Metanoía. Hoje estou muito, muito, muito contento. Muito contento. Para poder Compartir Ou compartilhando É essa linda e mossa live Aleluia! Ver perguntas Glória ao Senhor 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 Glória ao Senhor